Música Olá Caxias, boa tarde, o Bande Cidade está no ar e hoje nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher Esse trabalho que vem sendo desenvolvido em Caxias, sobre a delegacia, o trabalho que também está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas, enfim, nós vamos trabalhar sobre esse assunto tendo em vista que recentemente foi comemorado o Dia Internacional da Violência contra a Mulher da não violência, na verdade, e nós tivemos também um mês voltado todo da violência para trabalhar essa temática Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a Desirê, que é formada, é advogada e trabalha muito nessa área da criminalidade e essa área específica da violência contra a mulher foi uma das paixões que chamou a sua atenção e ela vem estudando sobre isso e se especializando cada vez mais na área para falar sobre esse assunto, Desirê está com a gente e o Bande Cidade só está começando então não saia daí que a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dessa jovem advogada Olá Caxias, o Bande Cidade está no ar e eu já quero agradecer o carinho da sua audiência hoje a gente tem um bate-papo e um assunto atual que nunca sai de mundo violência contra a mulher Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a Desirê, que é advogada mas eu gostaria de conhecê-la um pouquinho mais e ela mesma vai falar da sua profissão, da sua formação Boa tarde Desirê, obrigada por ter aceitado o nosso convite e para falar de um tema tão atual que é a violência contra a mulher queria que você falasse um pouquinho da sua formação, se apresentasse para quem está em casa Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo primeiramente eu queria agradecer o convite, fico muito honrada de verdade por esse convite poder compartilhar com todos vocês um pouquinho dessas minhas experiências e também poder contribuir com todas as mulheres, principalmente moradoras de Caxias como proceder nessas situações que até o presente momento são muito delicadas Bom, eu sou... meu nome é Desirê, como ela já informou atualmente eu sou advogada, atuo especialmente na área criminal me formei pela FAI e atuo há quase dois anos na área e sou especialista em direito penal e processo penal e recentemente fui despertando a minha paixão maior ainda essa questão de reconhecimento da mulher na sociedade e da sua posição e as diversas formas de agressões que infelizmente a mulher ainda sofre e infelizmente ainda se cala e de certa forma a sociedade também ainda tenta calar a mulher então eu tenho me voltado mais para esses estudos e tenho tentado me dedicar e verificar formas de como melhorar essa situação e como fazer com que essas mulheres tenham maior conhecimento de seus direitos para poderem ter uma voz mais ativa no nosso meio social Desirê, através desses estudos que você fez, tem feito quais os tipos mais comuns de violência contra a mulher que você tem observado, tem atendido? Olha, pelos estudos, são pesquisas nacionais, o próprio Ministério da Segurança também o Ministério da Saúde, ele disponibiliza esses dados infelizmente 72% da maioria dos casos que engloba a violência contra a mulher é a violência doméstica então nós temos aí o âmbito familiar, o âmbito doméstico como um índice enorme, gigantesco como o primordial onde ocorre a violência doméstica seja de pai, seja de irmão, seja de cônjuge, seja de companheiro enfim, é aí no âmbito doméstico o índice maior que ocorrem as violências contra a mulher Em relação às denúncias, Desirê, ainda muitas mulheres que sofrem violência mas ainda tem medo de denunciar nesse cenário de pesquisa nacional, local, em Caxias como que você vem analisando essa questão dessas mulheres que ainda não conseguem denunciar os seus agressores? Olha, tomando assim por base, Caxias, né? Felizmente e infelizmente, pode-se dizer assim teve um aumento nessas denúncias uma vez porque as mulheres, aos poucos, está sendo um passar engatinhadamente mas aos poucos elas estão tomando essa liberdade de ir à delegacia de denunciar e de discar os canais de atendimento à mulher então isso eu vejo como uma forma, felizmente, benéfica porque as mulheres estão se desprendendo desses laços, dessas amarras sociais, culturais estão buscando cada vez mais então o crescente número de denúncias se dá por conta disso e infelizmente também esse crescente número se dá porque nós temos aí a figura do homem, na maioria das vezes, como um agressor e ele não aceita essa liberdade ele ainda se sente o dono, aquela ideia de propriedade e de certa forma não tem aceitado essa evolução da mulher esse desprendimento da mulher, de querer a sua liberdade, de querer se impor então esses aumentos cresceram por conta desses dois fatores e espero que ele aumente, entre aspas, no sentido da mulher não aceitar mais da mulher entender que ela possui direitos, que ela possui também voz ativa e que ela é livre para viver da forma como ela quer, da forma como ela deseja bem como respeitada, não somente por aquelas pessoas que a cercam mas por todos, pela sociedade em si então esse crescente número vem devido a esses dois fatores e felizmente aqui em Caxias nós temos um suporte muito bom e efetivo para acompanhar essas mulheres vítimas de agressões Na Delegacia da Mulher, Especializada da Mulher nós estivemos lá para ouvir a delegada em relação aos dados especificamente de Caxias e a gente viu, o que ela relatou inclusive foi esse período de pandemia houve uma demanda reprimida, as mulheres como elas estavam em isolamento social aquela coisa de não sair de casa, porém sofrendo violência sem poder denunciar e quando terminou esse isolamento social, é agora aí houve esse aumento da denúncia então a gente vê que realmente as mulheres estão perdendo esse medo então é uma conquista que deve ser comemorada inclusive Desiree, eu queria convidar você para assistir junto comigo essa reportagem que nós fizemos trazendo uns dados nacionais, estaduais e também locais em relação à violência contra a mulher vamos acompanhar As marcas da violência sofrida por essa mulher que não quis se identificar ficaram para a vida toda Eu fico até meio assim sem jeito meu rosto ficou todo desfigurado machucado, ainda dói dentro da gente, né porque a gente gosta de uma pessoa e a pessoa nos devolve agressão Por pouco, ela não perdeu a vida nas mãos de quem amava e confiava Eu não gosto nem de lembrar porque é muito triste, muito triste mesmo As pesquisas apontam um crescimento nos dados de violência contra a mulher no país No Maranhão, o crescimento das denúncias de casos de violência contra a mulher veio após o fim do isolamento social Durante o período da pandemia, a gente observou que no início houve uma queda significativa das ocorrências uma queda de chamadas à polícia militar uma queda de pedidos de medidas protetivas, de flagrante toda essa demanda da delegacia da mulher a gente percebeu essa queda Com o passar do tempo, os números voltaram à normalidade de antes da pandemia mas nesse momento específico, aqui em Caxias e no Maranhão de forma geral a gente está percebendo que os números aumentaram significativamente No Brasil, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta em plena pandemia do novo coronavírus um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado Do total, 631 foram feminicídio quando as mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres Olha, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com esse tema porque as pessoas que chegam até a delegacia como testemunhas como familiares das vítimas, essas pessoas elas têm um preconceito muito grande porque todas são educadas numa sociedade machista Então, geralmente essas pessoas, a gente consegue perceber pelas falas que elas estão julgando essas vítimas Muito embora essas vítimas tenham tido coragem de chegar até a delegacia, registrar ocorrência e pedir algum tipo de ajuda elas estão sendo julgadas e o que nos causa preocupação é que, como toda a sociedade age dessa maneira e faz esse tipo de comentário, boa parte das mulheres que sofrem a violência doméstica, elas não chegam até a delegacia porque elas são criminalizadas dentro de casa, elas são julgadas e elas são condenadas pelos próprios familiares Para ajudar no combate da violência no município, a secretaria de políticas públicas para as mulheres lançou a campanha Alô Vizinho A nossa equipe criou um projeto chamado Alô Vizinho E o que é esse projeto? Esse projeto, o objetivo dele é ajudar a notificar os casos de violência que estejam acontecendo no bairro, numa rua Quem teve coragem de denunciar, agora tenta esquecer a violência sofrida Na primeira agressão, a pessoa tem que denunciar, a mulher tem que criar coragem, procurar alguém Faz o sinalzinho vermelho na mão, vai em algum lugar, mostra Porque se não denunciar, na primeira agressão, mais tarde, quando aconteceu, o pior Olha aí, percebemos na reportagem, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado Esse período de pandemia, e em relação ao feminicídio, somente este ano, mais de 600 mulheres já foram mortas violentamente O que falar dessa questão do feminicídio? Foi um ganho essa questão de tornar o feminicídio um crime hediondo? Olha, sem sombra de dúvidas, foi um ganho Eu falo sem medo que nós temos caminhado, sim, sob um ponto de vista que estamos evoluindo, sim, nesse combate à violência contra a mulher Estamos muito longe dos nossos objetivos, sim, mas só o fato de termos o Estado dando essa proteção Os nossos municípios aqui, falando exclusivamente de Caxias, do município tem dado esse amparo à mulher Então, por mais que ainda exista esse medo, esse receio da mulher emprestar a denúncia, de sofrer novas agressões Mas sim, só o fato dela sentir que tem esse amparo, que a lei está ao seu lado E que além da lei, nós temos outro tipo de acompanhamento Nós temos o acompanhamento psicossocial, não só para ela, mas se ela tiver filhos, para sua família, irmãos Então, isso é uma evolução, sim Apesar de que nossos números ainda, infelizmente, ainda estão altos para o que nós gostaríamos de ter, de ver Mas é assim, aos poucos que nós vamos caminhando para essa evolução, sim Então, eu vejo que foi, sim, uma evolução na nossa legislação Na forma como nós vemos a mulher hoje em dia na sociedade E o nosso dever hoje é informar cada vez mais Informar as mulheres, informar os homens também, que fique bem claro Que não somente as mulheres, mas homens também que lutam por essa causa Que sempre se colocam ao lado das mulheres Porque nós temos aqui a mulher, a figura da vítima Mas nós temos também ali a figura da pessoa que presencia Então, por mais que, às vezes, você que está em casa, você que está em qualquer outro ambiente Que presencie qualquer atitude violenta à mulher, especificamente à mulher Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento Que as pessoas saibam como e onde procurar, porque é só dessa forma que nós vamos ter um número maior Não de recebimentos dessas denúncias, mas da atuação, da efetividade e do comprometimento do Estado Para proteger essas mulheres Inclusive, desirrei em agosto, durante a campanha que ressaltou a questão da lei Maria da Penha A Secretaria Municipal de Políticas Públicas de Mulheres Lançou o Alô Vizinho Que é um programa justamente para ajudar no combate à violência O vizinho, às vezes, presencia, escuta A mulher não tem coragem de denunciar E ele liga anonimamente, não precisa se identificar Liga, denuncia E aí, essa campanha justamente para incentivar o vizinho, um amigo, um parente A denunciar, já que a mulher, às vezes, não tem coragem Quer denunciar, mas tem medo Aí, uma denúncia anônima pode até salvar a vida dela Sim, sim, com certeza Conhece o projeto, foi lançado em Caxias E em parceria com a Delegacia Especializada da Mulher Aí tem todos os números, inclusive, a gente vai disponibilizar aí para vocês aí de casa O cardzinho, com todas essas informações, com os telefones É uma campanha da nossa cidade, copiada de outros municípios que vem dando certo Então, a gente fica aqui, o nosso alerta Vizinhos, amigos, que é observar qualquer cena, qualquer briga entre casal ou familiar Porque a violência doméstica, como você mesmo falou, é um pai Denunciar, participar dessa campanha Então, a gente vê realmente que Caxias tem abraçado essa causa, né, Desirê? Sim, tem sim E eu achei bastante interessante também a questão do posicionamento de Caxias Porque apenas 8% dos municípios no Brasil é que tem uma delegacia especializada para atendimento às mulheres E Caxias é um desses municípios que faz parte desse apenas 8% E a Delegacia Especializada de Mulher aqui em Caxias tem todo um suporte para receber essas mulheres Eles fazem todo o encaminhamento, tem toda uma equipe preparada justamente para atender mulheres nessas situações Que é uma situação de vulnerabilidade, uma situação constrangedora também, né, no IML Então, todo o encaminhamento é feito no IML, ainda não é feito na delegacia Ainda estão caminhando para o suporte ser dado diretamente na delegacia Mas só o fato de haver todo esse encaminhamento para o IML, todo esse cuidado com a mulher Independente do tipo de violência que ela sofreu, seja psicológica, seja material, seja física Mas já existe esse suporte, então é uma forma de mostrar para as mulheres, né, nós estamos aqui Se você precisar, venha, não se cale Estamos aqui para lhe dar todo o suporte, resguardar todos os seus direitos E basta que você tenha coragem e venha até nós Pronto, já já a gente conversa mais um pouquinho com a Desirê Eu vou para um rápido intervalo comercial para a gente ver os nossos patrocinadores E na volta a gente vai falar especificamente de alguns tipos de violência A Desirê teve um trabalho online recentemente, né, Desirê? A gente vai comentar um pouquinho desse trabalho que inclusive foi postado nas redes sociais Eu volto em instantes Óticas Pinheiro Aqui você pode comprar óculos de grau com os melhores preços em armações e lentes Temos óculos de grau e esportivo, adulto e infantil Venha conhecer nossa ótica Confira nossas promoções Óculos completo visão simples por apenas R$ 299 Óculos completo com lentes bifocais em color apenas R$ 399 Óculos completo com lente progressiva em color apenas R$ 499 À vista ou no cartão de crédito Facilitamos sua consulta Ótica Pinheiro Avenida Central em frente ao comercial Madrugada Fone 999-9952-3038 Cuidar da sua beleza é um hábito que aumenta sua autoestima E te deixa mais confiante para enfrentar os desafios E o lugar onde você se realiza e fica mais linda É no Salão Cássia Beleza e Bem-Estar Temos técnicas e produtos que vão te deixar simplesmente maravilhosa Faça-nos uma visita ou agende o seu horário Trabalhamos com cabelos, design de sobrancelhas, pedicure, manicure, depilação, espar dos pés, limpeza facial e muito mais Cássia Beleza e Bem-Estar Rua das Flores 935 Seriema, Caxias Maranhão Fone 98202-8124 Churrascaria e pizzaria IP Nada melhor que um delicioso churrasco com carnes nobres e cortes especiais Além de uma pizza que dá água na boca E agora com um buffet completo, com uma grande variedade E o melhor, sem balança, por apenas R$ 12,99 De segunda a sexta, das 11 às 14 horas Tudo isso em um espaço aconchegante para todas as ocasiões Churrascaria e pizzaria IP Rua Arão Reis em frente ao quartel Loja Edna Confecções Viva no mundo da moda Com novidades toda semana Roupas de vários modelos e tamanhos com valores que cabem no seu bolso E que vão te deixar sempre no mundo da moda Toda semana tem novidade na loja Edna Confecções E as ofertas não param Faça-nos uma visita ou entre em contato pelas redes sociais Whatsapp 999-9128-0773 Edna Confecções Avenida Volta Redonda 1067 Bairro Volta Redonda O melhor da moda fitness você encontra aqui Sol Fitness Uma variedade de produtos para você arrasar nos seus treinos Temos um ótimo atendimento e facilidade no pagamento E toda semana temos novidades Aceitamos cartão de crédito e débito Sol Fitness Qualidade e segurança em cada peça Estamos localizados na Rua Sesoste Pereira 2291 Seriema Próxima Avenida Santos Dumont Whatsapp 991437980 Vista-se com estilo e conforto De volta com o Bande Cidade Agora eu quero dar um recadinho para as meninas aí que gostam de malhar Mas querem renovar aí as suas roupas fitness Olha só gente, a Black chegou na Soul Fitness Moda Tudo com desconto de 10, 20 até 30% Dá para você renovar o seu guarda-roupa Malhar com estilo e elegância Veja o recadinho Melhor da moda fitness você encontra aqui Sol Fitness Uma variedade de produtos para você arrasar nos seus treinos Temos um ótimo atendimento e facilidade no pagamento E toda semana temos novidades Aceitamos cartão de crédito e débito Sol Fitness Qualidade e segurança em cada peça Estamos localizados na rua Sesoste Pereira 2291 Seriema Próxima Avenida Santos Dumont Whatsapp 991437980 Vista-se com estilo e conforto Um abraço para a Nari e a todos da Soul Fitness Agora a gente vai voltar a falar desse assunto Conversamos o primeiro bloco Falamos um pouquinho de maneira geral Vocês reveram aquela reportagem que mostra os dados de violência contra a mulher A nível de Brasil e a nível de município E agora especificamente Desirê, eu queria que você falasse do trabalho recente nas redes sociais Que você explicou a diferença em relação à violência sexual Bom, recentemente eu fui convidada por uma colega Que ela está entrando no ramo do empreendedorismo E ela também é muito ativa nessas questões Como mulher, como mãe, como esposa Então ela veio bem ativa e me convidou Para falar um pouco sobre essa questão do assédio sexual E da importunação sexual Tendo em vista que a importunação sexual Ela é bem recente Ela foi incluída recentemente Foi um projeto de lei de 2018 E foi incluída no nosso ordenamento jurídico Em 2019 Trazendo ali a figura Da importunação sexual como crime Então o que antes era apenas uma contraversão penal Ou seja, a pessoa que cometia aquela importunação sexual Ela só era Era encaminhada à delegacia Era só prescrita uma multa Ali ela era liberada Agora é um crime Hoje é um crime Ela pode ser condenada de 1 a 5 anos de prisão Então ali E foi um avanço É mais um avanço legislativo Mais um avanço também para as mulheres Afim de garantir o direito da mulher Afinal de contas a importunação sexual Ela se trata de qualquer ato Que venha a constranger a mulher Seja em lugar público ou não Mas aquele ato que tem a finalidade sexual Aquela finalidade libidinosa do agente E de constranger a mulher Mesmo que ele não a toque Mas a finalidade dele é de constranger Sob uma postura sexual Ali a mulher Então é um grande avanço Porque isso era uma forma de tolir o direito De ir e vir da mulher Afinal de contas a mulher nos transportes públicos Ela estava sujeita a esse tipo de importunação Seja nos transportes públicos Seja em bares Seja em casas de show Nós tivemos também O que repercutiu bastante Não é não no carnaval Veio com vista a essa nova lei Que é a importunação sexual Então dá feita que a mulher disser não Respeite o não da mulher Essa importunação, Desirio É o mesmo assédio? Não, não Aí essa diferença Essa diferença vai se dar Porque o assédio Ele ocorre no ambiente de trabalho Certo? Então E tem que haver aquela hierarquia Não só no ambiente de trabalho Mas do caso De uma pessoa superior Hierarquicamente falando Ao seu subordinado Ou seja Se ocorrer entre colegas Do mesmo nível hierárquico Dentro do ambiente de trabalho Também não está se tratando de assédio O assédio necessariamente Tem que haver aquela subordinação da vítima E ali o seu O autor daquele crime Ele tem que estar se prevalecendo Da situação dele de chefe De superior De superior Para ter algum favorecimento sexual Do seu subordinado E a importunação em qualquer lugar Não interfere essa questão hierárquica? Isso Não, não Pode ser cometido por qualquer pessoa Contra qualquer pessoa Que é importante também frisar Que eu sempre coloco aqui A questão da mulher Porque aqui se tem mais evidência É a que mais é vítima Nesse tipo de crime Mas assim O código ele traz bem claro Que não há diferença de gênero É pessoa Então tanto o homem Quanto a mulher Podem ser Tanto o agressor Quanto a vítima Muito interessante Essa diferenciação E os tipos A gente falou da violência doméstica Essa questão da violência sexual A importunação O assédio A psicológica Você tem trabalhado também Essas questões A violência psicológica Sim, sim Até porque A psicológica É algo que já vem atrelada A todas as outras violências Não tem como falar Não tem como falar em violência física E não ter a psicológica E a meu ver Em muitos casos A psicológica Ainda é aquela Que é mais afetada ainda Então Por isso Todo esse cuidado Do acompanhamento Psicossocial Então Se tem um município Que tem a delegacia Mas não tem aquele suporte psicológico Não tem aquela equipe de médico Aquela equipe de assistente social Assistente social De psicólogo Podendo apoiar Garantir Que tenha todo aquele acompanhamento Então a gente não pode dizer Que tem De fato Ali Um garantismo Do direito da mulher efetivo Então Para ter Essa garantia Necessariamente Precisamos sim De uma equipe Especializada Afinal de contas Essa forma De atender a mulher Então é algo Bem mais delicado É diferenciado E então É necessário Eu vejo assim Como algo necessário Em todos os municípios Em todas as cidades Em todos os estados Brasileiros Essa necessidade Do acompanhamento psicológico Porque assim Sim É o psicológico Da mulher ali Que é o mais afetado Desde sempre Que ela está sendo Tolhida ali Pela sociedade Que ela tem a sua liberdade De certa forma Restringida Então No momento da agressão Aquilo ali Apenas se concretiza Então o acompanhamento psicológico Ele é fundamental Para que a mulher Possa superar Se não superar Mas saber Como lidar Quando é vítima De algum desses crimes Desirrei Em relação aos seus estudos Essas pesquisas Que você acabou Compartilhando aqui Com a gente Tem alguma rede social Que você compartilha Como é que está sendo Esse teu trabalho Olha No momento Eu ainda não tenho Definidas as redes sociais Que eu Assim Seguindo Porque é um trabalho novo Então como Foi dito no início Então eu comecei A pegar essa paixão agora Eu estou começando Essas pesquisas Então é tudo muito novo Então para ter algo Assim consolidado Para informar Mas assim O que eu posso dizer Sobre o que nós temos Sobre a delegacia Os canais de atendimento Que tem um 180 Que acredito Que está sempre sendo veiculado Mas é um canal Que poucas Algumas mulheres não sabem Que o atendimento É 24 horas por dia Esse atendimento Ele é direcionado Especialmente para as mulheres Que são vítimas De algum tipo de abuso De agressão Algum tipo de violência E assim É tudo muito sigiloso E por mais que algumas mulheres Ainda temam Se direcionar à delegacia Porque é o que nós vimos muito As mulheres com medo De ir a uma delegacia Mas tem esse suporte telefônico E nesse suporte telefônico Inclusive A pessoa que atende Ela já direciona Verifica qual é a delegacia Mais próxima Qual é a equipe de apoio Que você vai necessitar Como que você poderia proceder Se você ainda está Em companhia do agressor Se você tem medo De se reportar a uma delegacia Como é que você poderia fazer De forma que seja seguro Para você naquele momento Então eu acho Um canal muito importante Temos aí também Que poucas pessoas Veiculam É a questão da guarda municipal Às vezes você está Num ambiente Que não tem Não tem como ter contato Com a polícia militar Não tem como ter contato telefônico Mas ali tem um guarda municipal Guarda municipal também É uma figura importantíssima Nesse combate A violência contra a mulher A polícia civil também A polícia militar Então são pessoas Que dão esse suporte Para a mulher Bem como nós tivemos Durante o período da pandemia A iniciativa do X Vermelho na mão Que é uma outra forma Bem discreta Daquelas mulheres Que vivem situações de violência E que não podem Denunciar por telefone Não podem se direcionar ao local E de forma bem discreta Fazem essa amostra Da mão com o X Vermelho Que foi uma iniciativa assim Eu achei muito incrível mesmo Muito incrível Louvável Então assim Aos poucos nós vamos desenvolvendo Canais de atendimento Formas De como facilitar Essa busca E atendimento da mulher Que é vítima de violência E rede social Está disponível Quem quiser marcar lives Encontros Para continuar falando sobre o tema Sim Com certeza Super me disponibilizo Até porque além de ser um assunto Que eu adoro É um assunto que eu acho Bastante pertinente Além de ser atual É pertinente sim Na nossa sociedade Enquanto os números Continuarem tão grandes Então eu acho muito importante Principalmente mulheres De mulheres Emponderem-se E se empoderar Não é somente Na questão de independência Mas na questão De não ter medo Não tenha medo De ser você Não tenha medo De correr atrás Dos seus direitos Não se calhe Se algo lhe constrangeu Seja de forma psicológica Material Física Se você se sentiu constrangida Vá atrás Não se cale para nada Não importa se você sente Que o mundo está contra você Que você corre risco Procure Nós estamos aqui Eu como mulher E tenho certeza Que você como mulher Juntas somos mais fortes Então eu sempre me disponibilizo Como advogada também Deixa seu contato Desirê Para as pessoas Que a gente vê Que tem pessoas Que gostam de trabalhar O tema Através de lives Eventos E aí já se coloca À disposição Esse seu contato Suas redes sociais O meu contato é 981 80 9704 É o meu contato pessoal E o meu Instagram É desi.ramos Ou desirê.ramos Certo? Então estarei lá Para eventuais dúvidas Sempre me coloco À disposição sim Como advogada também Como amiga Às vezes a mulher Precisa só de um ombro Para olha Eu preciso desabafar Então eu também Me disponibilizo para isso Porque como mulher Eu entendo Vou marcar aqui Uma sessão Então eu entendo Todos esses anseios também E estou lá Para ajudar Se for preciso O que eu puder aconselhar Ajudar Podem contar comigo Desirê Eu queria te agradecer Pela sua participação Tenho certeza que a gente falou Um pouco de tudo Exploramos alguns tipos De violência Trazemos Trouxemos para cá Dados atuais A nível de país A nível de cidade Queria que você falasse agora Como mulher Como advogada Que é como mãe Um recado para as mulheres Que às vezes ali Estão sofrendo São vítimas de violência Mas ainda não tiveram Aquela coragem De renunciar Despertar Bom O recado que eu tenho Para deixar para vocês Primeiramente mulheres É Enfatizando Que a nossa voz Ela Precisa ser ouvida Estamos caminhando Nosso futuro É um futuro Que nós aguardamos Que seja bem melhor O que vivemos atualmente Mas para isso Nós mulheres Vocês mulheres Não podem se calar De jeito nenhum Vocês precisam sim Buscar sempre Os seus direitos Certo Se posicionar Como mulheres Como pessoas Nessa sociedade Que infelizmente Ainda é muito machista Mas nós só podemos Quebrar Esse machismo É lutando contra ele É se posicionando Contra ele E mulheres Que de alguma forma Sofreram Algum tipo de violência Por favor Não se calem Até porque Só é possível A nós Quebrarmos Esse ciclo De violência Pela denúncia Porque se vivermos Continuarmos vivendo Caladas Essas violências Esse ciclo Vicioso Inclusive Ele nunca será quebrado Então precisamos Quebrar esse ciclo De violência É denunciando Certo Homens O meu recado Também vai para vocês Não se calem Nós precisamos Também Muito do apoio De vocês Acredito sim Que existem Muitos homens Que colaboram Ajudam A nossa causa E precisamos De vocês também Atuantes Firmes Para que possamos Ter um resultado Melhor Para as nossas mulheres Obrigada Desiree Pela sua participação Agradeço E o Bande Cidade Vai ficando por aqui Fica a dica Fica o recado Da Desiree De todas as mulheres Que já sofreram Vítimas de violência E denunciaram Gente Tem todo um aparato Em Caxias Nós temos a delegacia Especializada Da mulher Um abraço Para a doutora Marília Que sempre está ali Com a gente Com a imprensa Também Nos informando Das pessoas Que já foram presas Causadoras de violência Contra a mulher Então denuncie Ficou aqui o recado De uma mãe De uma advogada Eu também como jornalista Mãe que sou Falo para vocês Mulheres Não se calem Lutem pelos seus direitos E denuncie Está aí um tema Bastante atual Que nós discutimos hoje Quero agradecer O carinho da sua audiência E marcar o nosso próximo encontro Que é amanhã Nesse mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri